Olha o porrozinho! Dançar bem coladinho, ficar bem suadinho Tô com vontade de dançar um porrozinho Eu já tô louco pra sair de casa Curtir a noite inteira que é bem melhor O carro de som vai anunciando Que logo mais a noite vai ter um porró Vou chegar mais cedo, vou na portaria Comprar o meu ingresso, vou me divertir A galera tá chegando, tá lotando tudo Porró que é bom e eu não vou sair daqui Eita vontade de dançar um porrozinho Dançar agarradinho, dançar no escurinho Ficar bem coladinho, dançar bem suadinho Tô com vontade de dançar um porrozinho Eita vontade de dançar um porrozinho Dançar agarradinho, dançar no escurinho Ficar bem coladinho, dançar bem suadinho Tô com vontade de dançar um porrozinho Ai que vontade de dançar no porrozinho Dançar na garradinha, dançar no escurinho Ficar bem coladinho, dançar bem suadinho Tô com vontade de dançar um porrozinho Eita vontade de dançar um porrozinho Dançar na garradinha, dançar no escurinho Dançar bem coladinho, ficar bem suadinho Tô com vontade de dançar um porrozinho Eu já tô louco pra sair de casa Tira a noite inteira o que é bem melhor O carro de som vai anunciando E logo mais a noite vai ter um porro Vou chegar mais cedo, vou na portaria Comprar o meu ingresso, vou me divertir A galera tá chegando, tá lotando Porró que é bom e eu não vou sair daqui Eita vontade de dançar um porrozinho Dançar na garradinha, dançar no escurinho Ficar bem coladinho, dançar bem suadinho Tô com vontade de dançar um porrozinho Eita vontade de dançar um porrozinho Dançar na garradinha, dançar no escurinho Ficar bem coladinho, dançar bem suadinho Tô com vontade de dançar um porrozinho Aô, coisa boa Vamos chegando, vamos chegando A rosinha é bom demais Marcos Pazza ao vivo E bora no povo dançar no escurinho Marcos Pazza ao vivo Aí é bom demais